Então rapaziada, começando mais um vídeo no canal aí, e no vídeo de hoje vou tá colocando uns pneus personalizados como os que lá na Paco Bikes, então, mas é que é quadro da Agil, os pneus personalizados é tudo lá na Paco Bikes vou tá deixando o link pra vocês aí, no primeiro link da descrição aí, já até coloquei aqui o pneu na bicicleta que é mais ou menos aqui então, esses são os pneus aí, peguei os azulzão pra tá combinando com a bike aí fica com a takezinha aí, que lá eu gravei as outras cores que tem lá, demorou? Então fica com a takezinha aí então, vocês viram aí? Lá tem diversas cores aí, tem vermelho, tem roxo, tem azul eu acho que vai ficar melhor, deixa nos comentários se é o branco ou se é o azul então, vou tá montando aqui, e lembrando vocês, pra quem quiser garantir esse pneu aqui, lá na Paco Bikes, falando que veio por mim 5% de desconto, no dinheiro ou no Pix, tantos pneus e tantos quadros e tantas outras peças lá, demorou? ah, tem só umas peças gringas, não tem mais não, então, primeiro link da descrição cara, agora eu vou tá montando aqui, que eu acho que essa bike vai ficar linda demais com esse pneu, mano eu curto ele pela ordem, deixo ele desgastar e depois eu taco os Max de novo vou deixar o Max guardadinho, antes que vocês perguntam, porque esse pneu aqui eu paguei 700 barão nesse pneu aqui, você tá é doido, esse pneu é cara demais é bom, pode nem sonhar, que eu tô roubando as coisas, é pra trocar pneu, essa mata aí, de hoje então, e pra quem me pergunta aí, ó, quais câmeras que eu uso no meu pneu 3.0 aí do... 3.0? a câmera que eu uso nesses pneus é câmera de falco, tá ligado? que elas é tipo, grossona, e se tacar tipo uma câmera normal, de pneu normal, mano pneu fica fininho, fraga, então por isso que meu pneu fica malãozão mesmo, fica grossona, tá ligado? então eu vou tá tacando a câmera de falco nesse pneu aqui também eu acho que vai dar braço, acho que ela vai ficar grossona também, então só vou depois de milhões de tentativas, consegui colocar o pneu no lugar, os pneus é nu, o ferro dele é bom, viu? o ferro dele é tipo, durão mesmo, fraga, tipo, pneu fica apertadão mesmo daqui na época já coloquei o pneu da frente já, o que vocês acharam, mano? eu literalmente, sei lá, mano, eu curti demais, fraga, mano pneu azul ou pneu preto, o que vocês acham? vou tá colocando pneu Strass aí agora, pra vocês verem a finalizada aí olha que doideira, mas pneu é grossão aí, mano quase encosta, tá ligado? esse aqui é balãozão mesmo, nu esse pau, acho que ele é mais grosso do que o Max eu tô doido, não sei então, rapaziada, já terminei de colocar os pneus novos na bike aí agora a gatinha tá de sapato novo e sem muita enrolação, então em 3, 2, 1, esse é o novo pneu que eu coloquei na minha roupinagem então, esses são os novos sapatinhos da gatinha deixa nos comentários o que vocês acharam aí eu literalmente, mano, curti bastante, fraga e eu tava mandando tacar os pneus brancos deixa nos comentários qual os dois vocês acham que fica melhor a gente precisa tacar aqui o azul, porque mano, mano, eu gosto de azul então, vem acompanhando, que eu tô dando a treinadinha aproveitar da treinadinha, que agora eu vou voltar pequeno aí, pra ver os conteúdos de bike eu tô afim de mandar um sábio de bike dá ideia não, aí eu te pergunto, pneu é azul ou branco? azul não dá pra opinião de Tiangar não, que a bike dele é baiana igual ele você tem uma mistura? eu não gosto do seu truque branco ou azul, Zé? branco, sei lá aí, ó branco, Zé? é amor de Deus Toma quebrão É lógico Ele tá com o guidãozão Tineirais Tineirais, galera Tineirais Passa por cima Estou estressado já, mano Tineirais Passa por cima Então é isso aí então Vou finalizar o vídeo por aqui Se você gostou, deixa muito seu like E lembrando, pra você Se quiser garantir desse pneu aqui Meio da descrição, Paco Bikes É o que mala, lá tem de tudo meu filho E o que é que pega? Já vou aproveitar aqui também Já vou dar uma lavada no pneu Como é que ficou? Que tá só a poeira Então vou finalizar o vídeo por aqui, tamo junto Valeu nois e fui! E aí E aí More than numbers, standing in the same Going louder, we are all one color Standing in the way Don't look behind your back Change the light when the world is getting darker I have a dream where love's the only side So take my hand, join the army of the shadows Going hotter, we are more than numbers Standing in the same Going louder, we are all one color Standing in the way Join the army of the shadows